Fala galera, tranquilo? Estou aqui no início do vídeo para convidar todos vocês para participar da nossa comunidade AliArts, um grupo relacionado especialmente para CSGO. Vamos trocar bastante ideia sobre o jogo, sorteios, lobbies, mix com a galera e outras novidades exclusivas para todos que estiveram no grupo. Então não perde tempo, é de graça e infelizmente as vagas são limitadas. Link vai estar na descrição do vídeo, basta descer a tela aí e entrar. Fechou? Vejo todos vocês lá. É nóis, guys. A movimentação aí tem que ganhar espaço ali no B, isso é o que está acontecendo aqui no Lobisite da B. Voltão tenta ler aqueles disparos, sem sucesso, a investida vai acontecendo direção ao Lobisite. Chegando pelas duas equipes da Imperial, olha a bagulsa, o Telo! Pega um, pega dois, o terceiro é do Jota. A casa vai caindo da Redkenes, a C4 está no chão. Não conseguiram plant, mais um no Boltz e o CKzão sozinho. Não tiraram um de LifeZick. Agora sim, né? Inauguraram a liderança machucada do Boltz. Não é suficiente para trazer o round. Opa, a C4 está no céu. Três segundos, não dá para ele, C4. 1x0, Imperial. Vamos lá, C4, participamos da história. GC aqui hospedando com muita qualidade. Qualificação do DMR, olha o Detroit. Trazendo a balança ali para cima do Jota, o Falenzão vai na pescaria, o Realzinho leva o dele também. Round bastante acelerado nesse momento, vem o Prezão aqui para cima do Vini. Leva a melhor mais uma vez o Detroit para cima dele. Buscar agora o Falenzão de novo. Olha aí o Falenzão. Oxa, tirou na galinha, o Falenzão! O Homem está quente, hein? Foi a galinha mesmo ou foi o CKzão ali, Carl? Agora o CKzão tomou. Danoko. Pressão aqui na banana. Não quis dar esse combate, não. E eles vão acelerando de todo jeito. Olha o Boltzão, vamos ver. Na trocação, leva a melhor ali para cima do Realzinho. Mais jogador, pego de lado agora, Jota. Vai sendo freada a Red Canis aqui na inversão. Se você não entrou, tem fogo no chão. Se entrou, fica seco, uma bug na piscina. E olha lá, vai se preparando para o estouro aqui pelo tapete aqui da Red. Vem a passagem, Jota. Pega um, pega dois, o terceiro. Rasgado pelo Turma. Ai do céu! Já vai fazendo barulho, né? Já sabem aqui do posicionamento dele. Está de olho nessa movimentação Detroit. Está sozinho. Ele pega o primeiro, o segundo. Expressão! Detroit! Olha lá, olha lá, o Rodrigo aí, o Rosto. Meu, esse ali. Meu Deus do céu, olha a pressão aqui no meio. Como é que vem o Jota? O expressão dele cantou. Você falou dele agora, Klausão. Ele vai fazendo a festa. Derrubou ali alguns adversários. Sobrou o Turmais sozinho com essa bronca para resolver. São três jogadores aí da equipe da Imperial para buscar esse quarto pontinho. Turmais, será que hoje tem? Será que hoje tem clutch dele, Klausão? Cadê a torcida? Quem acredita? É, às vezes nem acredito. Três de vida já tomou do botão. Está lá finalizado. Olha lá o Tchelo. Molotov na entrada, mantém a vida. A gaezinha vai tentando punir. Essa movimentação, pressão para cima dele. Ele avança o Molotov e senta o dedo! Tchelo do céu! Spraybon é aqui. Na Game Master Club, o Tchelo sabe disso. O botão pega no meio da Smoke. Impede o plant de dar C4 do Hellz e sobrou o Turmais de novo. A Lone sem som de A e a sílaba tônica é no A, né? Para você conhecer. Olha a abertura do Vini! Que beleza! O turné estava de graça atrás dessa primeira eliminação. Equipe da Imperial promovendo a defesa interessantíssima. O Tchelo está marotado. Vixe Maria! Vigliacelo! Vigliacelo! Ele abre! Pega um! Pega dois! Arrancando cabeças! Os jogadores ali separados pela Molotov. A abertura agora! Vixe Maria, o tiro tem mal do mundo! Jota deita todo mundo está lá! 6x3, na verdade, para cima do Fuscão. Odic 6x1 para cima da Chá. O Acelera aqui pelo Nip. Depois a gente volta. Faleizão! Pega um! Pega dois! Está rápido no gatilho. Balassa ali do Detroit para cima dele. A pistola... Vixe Maria do céu! Ainda certo, realmente. Para cima do Jota, finalizado na série qualificatória, viu? Se você parar para olhar, né? Perceba, perceba. Já vai ter na tela lá. Christopher Claus, o CKzão. Vê. Nossa senhora! Christopher! Olha lá. Daniel, só o do Danoco que é meu morgado, né? Mas o resto... Todos aí são nomes massas. Opa! Olha a abertura aí. Fala do morgado. Tirou o Tchelo para nada. Vai tentando ganhar espaço. Olha o anuizinho aqui do voltão. O Danoco tomou de graça. Mas tem que aproveitar esse timing. Tem apenas um jogador na defesa aqui ao vídeo. Ele vem pressão para cima dele. Ele senta o dedo. Pega o primeiro. A troca é rápida do Realzinho. Jota está aqui. Une também essa movimentação. E agora o Detroit para trazer o clã de Detroit. Sem tempo. 6 segundos. Tem que botar C4 no chão. Agora vem o avanço para cima dele. O Jota fecha a conta. Uma padrãozinha por enquanto, né, Clausão? Movimentação. Mapa todo dominado e pedido avanço. É, o que eu estou percebendo, comba é... Opa! Que isso! Oi? O turnai entrou no meio. Desculpa, Clausão. O turnai avançou aqui. Meu, rasgou o Tchelo. Olha lá, investido. O falenzão está cravado. Tem bonequinho querendo passar nesse mão que vai ser pressão para cima do professor. No fade. Ele traz o primeiro abate para cima do turnai. Está querendo mais. Gabriel Toledo. Olha lá, pressão para cima dele agora. Vem a movimentação. Balassa. Pega mais um. O terceiro não realiza e traz essa eliminação para cima dele. Sobra a situação agora. De 2 contra 2, 40 segundos. Tem a decisão. A rédea é tomar. O Vini está marotado aqui, Clausão. Será que o Detroit dá para ver ele daí? Não, se ele estiver bem colado assim, não dá, não. Problema é que ele se abrir, né, Cobas? Olha lá, olha lá, olha lá. Olha a abertura agora, o Vini. Traz a eliminação para cima do Detroit. Está sozinho agora o Realzinho para fazer esse milagre. Olha lá, expressão. Mas o Vini está bem demais. Está ligado, está concentrado. É lá, round econômico. Vem acelerar aqui em direção. O upside da B, só de pistolinhas ali. Equipe da Red. Vai tentando surpreender, mas vão cair dentro da mira do Tchelo. Pega um. Pega dois. Grita Tchelo. Olha o terceiro, quem vai pegando aqui é o Tchelo também. Falemzão tomou. Opa, pressão para cima dele. O Bolsa está por ali também. Virou o pistol round agora. E aí, meu amigo, cadê as amizades para ajudar por aqui? Turnai finalizado, Botão. Muito obrigado aí pelo prestígio. Olha a abertura aqui do Tchelo. Querendo o jogo. Lá vai ele amassando. Já vai ele arrancar a cabeça do Realzinho, mas o Danouco também é cobrança. Meu amigo do céu, Danouco, o que é isso? Está postando isso. Meu amiguinho do céu. E é para lá que eles estão indo. Jota do céu. Olha a passagem, viram? Ele pega um, dois, machuca demais ali o terceiro, causa uma bagul... Detroit muito exposto. A win maior do mundo. Falemzão vem da abertura pixel a pixel. Balassa para cima dele e deixou o Detroit agora. Do alto dos seus 22 anos de idade. Contra dois adversários lendários. Detroit, faz teu nome, Detroit. Vamos ver se ele consegue trazer esse raldão. Olha a abertura. Já tenta ler o disparo. Não consegue com a chave, a molotov. Está queimando o Falemzão. E aí, é o RMR Paris, Crauzão. Não, é a terra da luz, Crauzão. Terra da Torre Eiffel, do Museu do Louvre, do... É isso aí mesmo. Isso tudo mais que as coisas que tem lá, né? Restaurantes franceses, né? Sim. Que lá só são chamados de restaurantes, né? Olha o Danouco já distribuindo um confeito ali para cima do voltão. Traz essa primeira eliminação. A Red agora é quem defende. Tentando tirar essa vantagem monstruosa e imposta pela Imperia. Um ritmo de jogo. Muito interessante desse lado o CT. E olha na curta distância o Secazão. É para brilhar em Secazão. Para brilhar do lado terra que você não conseguiu performar muito. Agora vem a galera para cima dele. Está ele e o Danouco aqui de frente para o perigo. Olha o estouro. Tenta o primeiro contato. Danouco. Vai lá, pressão para cima dele. Está na curta distância ali o Secazão. Olha, meu Deus do céu, Joticello. Deitaram, foi todo mundo. Detroit vai chegando por aqui agora. Vamos ver se ele consegue promover a defesa ainda. Tem jogado machucado. O Tchelo está com 3 de vida. Falesão de olho nas costas. Tem nada por ali. Vem vestido em direção ao Bob Sight. Vai dominando todos os espaços aqui. O Detroit vem na abertura. Jota de novo. Arranca-lhe a cabeça. Realzinho e Turnai. Sozinhos. Vem na mina do Tchelo. Olha lá. Tchelo e Jota de olho na movimentação. Realzinho pega o primeiro. O Jota que está na contenção agora. Mais um headshot para a conta dele. O Jota. Está impossível, Crauzão. Não dá para trocar com essa fera não. Turnai. Numa situação complicadíssima. Não tem o que fazer. Vai bater na retirada. Vem pressão. O quê? Um vai. Vai pressão para cima dele. Pega um. Pega dois. Ele e o Falenzão agora. Último duelo. Tomou na jaca. Ponto da Imperial. 13. Esse primeiro contato. Vem ali pressão de granadas para cima dele. Olha aí. Balassa para cima do Vini. O Realzinho ali está na flashbang também. Vai explotado. Danoco. Senta o dedo. Vai machucando. Vai defendendo. Dá brabeza. Pressão agora. Nele. Detroit. Não levando a melhor. Mais uma vez. Danoco do céu. O que ele aprontou. Agora só sobrou o Tchelo. Contra cinco. O Homem de Ferro, né? Que ele não é o Thor. Então ele vai guardar só ali. Vamos ver se o Vini está ligado nele. Olha a abertura. Oh, 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 oh. Achou. Toma lá. Balassa. Dá o limpa. Tem nada por aqui. São dois jogadores lá na defesa. No bomb inside down. Setup de bait aqui. Trazendo força. Força. Nessa região ali do Nipo. E vem a abertura. O Falenzão. Secazão. A abertura muito boa dele. A fama as cantou. Derruba dois adversários. A vantagem numérica agora é da Red Kênes. C4 está no chão. Olha lá. Mais uma vez. A trocação. Jota. Pega um. Pega dois. Mais um Realzinho. Porque a equipe da Red Kênes não está poupando o Militário para o Domínio. Olha lá. WP do Detroit. Na passagem o Realzinho leva o dele também. É um dois contra cinco. Falenzão vai tentando aqui investir ainda. Vixe, Maria Granada aqui. Só um danado. Ele ainda assim vai tentando essa passagem. Vai tentar resolver na mirona. Pixel a pixel. Você vai acompanhando na telinha com o professor. Olha lá o primeiro contato. Ele arranca a cabeça do Realzinho. Nossa. Além do céu. Pega um. Pega dois. A abertura monstruosa nesse bombissite da BC4 vai sendo plantada. Vai tentando operar o milagre aqui o professor Gabriel Toledo. 28 de vida para ele. Ele junto com o Jota. Jota só aumenta. Olha a abertura. Jota. O expressão. Se casar o abate. O Fallen está sozinho agora. Ai, ai, ai. No fio de 10 boas. Ele vai tentando o marote. Olha a abertura do Fallenzão. Já pega mais um. Dois. Fallenzão. Para entrar. Para a história. Já foram quatro jogadores abatidos. Olha lá. A pressão do Detroit. Impede o Ace. Impede a história de ser... Não é para qualquer um ter essa paciência. O Detroit conseguiu vencer. E a equipe da Red Canids começa a encurtar essa distância. Que era muito grande. Chegou a ser até de 11 rounds. E agora já é uma distância de sete rounds. Então começa a ser possível. É. O turno aí deu emocionado agora. Avançou sozinho aqui pelo meião. Foi pistolado pelo botão ali. Fornece um armamento para a equipe da Imperial. No roundzinho que eles vêm ali de pistolas e colete. É o famoso pistolete. Adoro esse nome. Olha a abertura do meu. O quê? Ué. 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 Olha lá. Danouco. Olha a aposta. Eles sabem que Danouco é da B. Contato. Ué. 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 A leitura não foi boa. Olha lá. Vai chamando a rotação. Meu Deus do céu. Tá sozinho aqui. O CKzão estourou pelo tapete. Vai acontecendo. CKzão vai ouvindo toda essa movimentação. Pego de lado. Vai tomar o round de pistolinha. Crauzão. O bombe tá todo dominado. São dois jogadores apenas da Red Canids agora. O que é isso, Detroit? Vai tentar ainda, Detroit? Não, não. É. É. Se emocionou ainda ali. E vislumbrou a eventual tentativa de retomada. Já entende que não dá, Crauzão. Às vezes, um avanço, Crauzão. Cruado. Vai ser difícil demais fazer essa passagem. Tentativa de passagem pelo Susha. CKzão vai se desbocar. Tem ele. Tem o Turnai. Tem o Danouco. Olha lá, Detroit. Traz a primeira limitação. Turnai vai brilhando. Pega um. Pega dois. Olha o terceiro. Na milhona do Turnai. Ai, do céu. Vai derrubando todo mundo. Três kills pra conta dele. E o ponto é da Red Canids. Estão vivos aí. Porque só o Smoak não vem desse jeito. Não, não. A não ser se o outro time esteja emocionado, né? Estive emocionado, nervoso. Eventualmente pode até cair. Não foi o caso. Aqui a Red estava concentrada. Estava atenta demais. E, Klausão, aqui o Danouco tomou essa first kill naquela briga da banana que ele tanto comprou. E agora a Red tem um problema maior do mundo pra resolver aqui, viu? Problema só não é maior do que o problema da Chats, né, Cobain? É que acaba de perder por 16x9 da Odic. Tá lá. Odic garante aí sua segunda vitória. Vai dormir 2x0 também. Vai se juntando já a equipe do Fluxo. Olha o Tchelo. Vai tentando esse mutato. Esse caso não leva o melhor pra cima dele. Olha a investida aqui em direção. O upset da ação dos jogadores ali na linha encurralados. Tentando operar o milagre dos jogadores aqui da Red. O J.J.K. Já derruba o primeiro. Mais um contato rasgado. Turnai. Aqui é pra acabar. Aqui é pra Imperial. Saindo 2x0 nesse formato. O Suíço se aproxima mais um passo em direção ao Mundial de Paris, Klausão. Diante dele só Detroit e Realzinho agora. O Falenzão de olho na movimentação. Balassa. Derruba o Detroit. Realzinho sozinho. Eliminado. Ponto da Imperial. Garante a vitória diante da Red. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri